Não arranha não? Não Galera, em Miami tem um restaurante sushi Que a gente come vendo a comida sendo feita Vou perguntar se o cara foi inspiração Da gringa Essa parte aí E pai, essa parada da inspiração da gringa foi? Foi? Foi inspiração da gringa isso aí? É Eu fui no restaurante Miami lá Que os caras fazem essa parada aí Então, ele trabalhou nessa franquia de lá É isso mesmo? Lá você trabalhou em Miami, pai? Não O pessoal veio de lá e treinou É, a gente comia o nosso peixe, é isso aí É, é isso mesmo Então você se inspirou lá Isso, com certeza É isso, galera Eu comi em Miami, galera O sistema é tão risado O sushi tá fazendo uma degustação pra gente aí Onde é que fica esse sushi aí, pai? Onde é que fica o sushi? É, caiheiras Lá nós temos o sushi tradicional E nós temos também a chapa tepã Aqui é a chapa tepã É um churrasco japonês Era isso mesmo, pai É, não, não, é o mesmo Isso pode ter até vídeo no meu canal Pedacinho de pranço É isso, mano, só uma roba Essa chapa tepã Pra fazer em casa Saladinha, pai? Aqui? O que é essa parada aqui? É um molho de genzibre Top Adaptador, pai Sou pobre Sou pobre Pobre não manjo usar aquela Caralho, mistura de tudo ali, pai E lá, o restaurante Você trabalha lá, como que é? Então, eu sou o Junior Sou proprietário do Risara E veio fazer pra nós aí? Nós vamos em qualquer lugar Se o cliente quiser Dá pra fazer uma festa de aniversário Essa parada aí? Festa de aniversário Casamento, qualquer coisa Qualquer evento Tá com fome, cara? Morrendo Só manda ver, mano É isso aí, pai Só faltou botar na minha boca, né, pai? Ô, louco Tá, aí é moral, hein? Então é isso, com os olhos, ó Vou te fazer uma pergunta, pai Já sabe a pergunta que eu vou fazer? Não Qual foi? É que é nova, né? A última vez que você deixou alguém Dar uma volta, assim Deixa eu ver o coração Calma Eu também tenho Vou mostrar meus carros ali também Não chega a ser desse nível Mas tem um carro ali Que é meu showdown Gol quadrado Esse é bonito 600 500 cavalos 500 cavalos Eu acho que dá pra... Mas eu já deixei alguém Lá no meu condomínio Tem um asfalto muito bom Pra dar uma voltinha Porque imagina ralar aqui Lascou, né? Então, olha aí Isso é carbono Imagina ralar isso aqui É Eita, que pergunta Eu me lasquei nessa pergunta, pai Me lasquei na pergunta, pai Falei pra ele Qual a chance de nós dar uma voltinha, pai? Aí o bicho tá... Tá tremendo Tá vermelho Pode previar, não Tranquilo Essa voltinha vai ser em Sorocaba Sorocaba? Sorocaba Caraca, não tem mesmo, pai Não tem? Você tá convidado pra ir andar de Ferrari em Sorocaba A hora que quiser Até hoje Até hoje, pai Em Sorocaba No condomínio Caraca, não tem nada mesmo, não Pega a rua Ó, tá arranhado aqui, hein? Aí, ó Arranhou Você viu essa arranhada aqui, ó? Não, não vi Não Ó Não, ali é o plásticozinho O plástico que tá... É... A sujeira do pneu com o plástico Ele é adesivado aqui É um adesivado? O cara colocou ontem à noite pra mim Arranhou não, pai Arranhou não O cara colocou PPS ontem, verdade? Sim Colocou Aí, ó Colocou ontem à noite Colocou toda a hora, senhor Então é isso, fãs Eu achei que nós ia dar uma voltinha pra postar um store Ó, bichona, apura, né, pai? Pô, quem que é essa menina aqui? O que que vocês acham que é? Não sei É você mesmo aqui? É Sou eu mesma Mas qual que é a brisa? Tu joga pro jogo, hein, bichona? Então Na verdade eu não jogo Mas agora eu comecei a jogar Faz pouco tempo Deixa eu ver, segura aqui Faz pouco tempo, né? Que eu comecei a jogar É tu aqui? É, sou eu mesma Pode olhar E quero ver o que que tu acha também Tá legal? Quantos e-mail tu tem de 5, né? Eu tenho 500 500 e-mail O seu sotaque é do sul? É, sou de Porto Alegre Sou gaúcha Tem um dragão aqui? Tenho Tem um dragão aqui E é bem bonito O que que tu tá achando da minha revista? Ah, não posso mostrar Preciso pessoalmente, né? É? Pessoalmente é melhor? É melhor Ah, então tá bom Sotaque é, né? É E eu sei O que que tu tá achando Do meu seio Eu não consigo responder Essa pergunta É o seguinte Você conhece aquele cara ali? Eu queria que você mostrasse Pra ele a sua revista E que disse a opinião dele Que aquele Porque eu não sei responder Tu fica tímida aqui Eu vou ir lá Vou ir lá Vou ir lá perguntar pra ele Porque já que tu não soube É, eu não soube responder É, tu não soube me responder Então vamos lá Vamos perguntar pra ele O que ele acha O que que acontece? Não tem nada Oi Tudo bem? Tudo bom? Eu vim aqui pra te mostrar A minha revista A sua revista? É O teu guru não conseguiu me Eu não consegui falar O que que ele achou Da minha revista aqui Porque eu perguntei Pra ele a minha opinião Se ele acha Que eu devo trocar A minha prótese Ah Que eu tenho 500 mil E eu tava pensando Em aumentar mais Nossa Mas tá muito bonito Tá boa? É Mas eu vou te mostrar A minha revista Pra ver o que que tu acha Você acha que Tá bom assim É você? É Nossa Essa bonita Essa é a sua revista? É Sou eu Nossa, me dá um exemplar Com certeza Essa aqui já vai ser sua Já vai ser minha? Já vai ser sua Opa Adorei Me conta O que que você tá achando Isso aqui? É Não vou nem falar E essa parte aqui então? Meu carinho Essa parte aqui é melhor Mostra Mata o velho Você já fez teste cardíaco já, pai? Olha Tá rodando teste Mas aqui tá rolando um ao vivo Na prática Isso aí eu tiro de letra Tranquilo? Tranquilo Tiro de letra Uau Eu quero provar pra ver Ai meu Deus Eu quero provar pra ver Você quer? Eu quero Nossa Tô muro Não, pai Liberou? Pai Você tem que a primeira Falar a opinião da revista Muito boa Tá bom? Dez mais um Então tu acha que Eu não devo trocar a proteção Tá tudo perfeito Tá perfeito? Perfeito Ah, então tá Não mexa em nada Senão estraga Falar pra tu Pelo negócio É verdade Pai Cuidado com essas mohas Senão tu vai sair daqui Que liso, pai É mesmo? Você demorou a vida inteira Pra conseguir Leva hoje Não, já levou eu acho É mesmo? Eu acho, pai Cuidado Tenha calma A gente tem um controle Da situação Mas se Depois A Japa Depois vai explicar Tá bom Tá bom Olha o pezinho Sabe que eu tenho a cara por pé Pai, olha o pezinho Pede pra unir a mão dela A mão A mão e o pé É Cadê a sua mão? Minhas mãos Bonita mão Gostei da mão E o pé? Ó o pé Opa Cinco Cinco ou seis? É seis Seis Tá vendo como eu sei? Nossa, eu gosto de pé Eu trabalho com calçado Então Eu quero saber se é o pé bonito E aí, pai? Dá licença Dá licença Você já chegou a ser vendedor, pai? De calçados? Eu já fiz tudo nessa vida Até analisou o pé Assim é difícil, né? Olha aqui Perfeito De zero a dez, pai O que você dá pra ela? Zero a dez? É Dez Tô bem, hein? Tô bem, tô bem Tô bem no pedaço Então o presente seu Vai ser assinado Vai ser assinado Eu ainda vou assinar essa revista pra você Bonita Gostou? Bonita, gostei Amei Tô bem Tô bem